Olha que a gente encontra! Isso preocupa, não preocupa? Sete e meia da noite, família já jantada, já comemos já. Aí eu perguntei pra grávida, amor, o que você quer de sobremesa? Casquinha de doce de leite. Recheada com doce de leite. Tem que falar pra moça que eu tô grávida, tá? Mesmo quando eu não tava, eu falava isso pra ele. Pra caprichar do doce de leite. O trovão tá lá ainda, filho? É. Tá? Mostra pra mamãe, cadê? Chala lá, trovão! Tia! Mamãe! Tia! 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 Cacá! 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 O trovão, meu Deus! Cacá! Cacá! Chama o papai, ó o papai te chamando. Fala, papai, traz o sorvete. Traz o sorvete, papai. Cadê o trovão? Mamãe! Deixa eu ver. Meu Deus, trovão! É! É! Pompos! Mamãe! Oi! Mamãe! Meu Deus! Carro! Carro? Que mais? Carro! Esse carro? Qual mais? Carro! Que legal, filho! Mamãe! Meu Deus! Mamãe! É! Mamãe! É! Mostra de novo! Cadê? É o céu! É o céu, filho! É o Lelinha! Que legal! É o Lelinha! É o Pane! Quanta coisa cê tá vendo, filho! É o Pane! É o Pane! É o Pane! É o Pane! Papai! Estão vendo? É o do voo! Trovão! Mamãe! É o trovão! Trovão, filho! É! Será que vai chover? É! Vai! Meu Deus! A gente tem guarda-chuva? É! Tem, né? Olha quem tá vindo, Pedro! Nossa! Meu Deus! Fala, agora a gente vai comer! Carro! Carro! Saímos pra tomar sorvete! Olha o que a gente encontra! Aqui, ó! O Homem-Aranha! Olha! Joinha! 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 É o Kino! É o Kino! O Kino! Ele falou contigo! O Kino! Mostra a sua camisa pra ele! Fala que é do Homem-Aranha! Nhanha! Nhanha! Penny! Tá chamando? Sim! Vamos aí! Tá vindo! Ele tá vindo? Ele tá vindo de novo! Olha lá, filho! Ele mexe o trem! É o trem! Olha! Olha ele tá vindo de novo, filho! Não? Mostra a camisa pra ele! Mostra a camisa! Não, 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 pra ele! Tá gostando? Mas quando ele chega perto de ti, tu fica com medo? Por quê? Ele li, ele li, ele li, ele li! Pedro, ele pido! Ele li, ele li! Entendi! O Pedro fica com medo? É! Entendi! Ele li, ele li, ele li, ele li, ele li sao! Ele li, da die, aquele creia! Entendi! O quê? Você li, por quê? Olha ele vindo aí de novo. Mãe! Ele tá com a boca suja ainda de doce de leite. Tá vendo, filho? É. Ele vai vir aqui de novo, filho. Vai. 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 Não. Tu tem medo dele? É. Por quê? Ai, Jesus. Não, filho. Olá, filho. Faz uma tenha pra ele. Solta a tenha, filho. Solta a tenha. Não. Ai, homem-aranha. Não. Não. Solta a tenha, faz. Ele soltou a tenha pra você também, né? Ele soltou pro Pedro. Ele soltou pro Pedro. Tem medo. Ah, tu tem medo? É. Ele. Você vai convidar ele pro seu aniversário? É. Vai? Vai. Ah. Sol. Ele. 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 Você tá seguindo o homem-aranha de novo, filho? É. É, filho. Você tá vendo sua sombra? Ai, Pedro. É sua sombra? Nhanha. O aranha? Ih, ó. Oi, ó. Agora vai. Ai, meu Deus. Ele tá brincando com a sombra. Ai, filho. Cadê o homem-aranha, Pedro? Tá lá? Tá lá. Ele falou contigo? Tá. É. Você gostou? É. Eu tenho medo. Você tem medo? Quilo. Boa. Antelia. Antelia. É? Antelia. É. Antelia. Hum. Como vocês viram aí, o que era pra ser só uma casquinha de sorvete, acabou sendo também um passeio com o homem-aranha aí lá, com o trenzinho do homem-aranha. O garoto aqui ficou com medo do homem-aranha. Isso preocupa, não preocupa? Problema. Na verdade. E já estamos aqui na nossa... Como é que a gente fala mesmo? Ah, no nosso ritual do sono. Daqui a pouco a gente abaixa as luzes para... Agora, o Pedro, então, dormir tranquilamente. Por volta de uma hora, uma e meia da manhã. Aí ele dorme. Mas é isso, pessoal. Ó. Muito obrigado mais uma vez a vocês que acompanham a gente aqui. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreva agora. Não esqueça de curtir o nosso vídeo. Segue a gente lá no Instagram também. E até o próximo vídeo. Vamos dar uma boa noite? Tchau, tchau, gente.